E aí galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar as recomendações do Ficube E aí pessoal, vocês acreditam no Ficube? O que vocês acham do Ficube? Então neste vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu utilizo as recomendações do Ficube Utilizando o site da Barnese Então pessoal, olha só, aqui é o Ficube Ontem eu recebi essa recomendação, porém eu estava dormindo, não consegui ver Aí ó, aqui é a tela do Ficube Aqui no Ficube tem o Prisma Eu contratei o serviço de criptomoeda Tá? Aí eu venho aqui no menu, ó, criptoativos E aqui ele me mostra o Prisma dos criptoativos Se eu quiser ver os que estão com melhores condições para estar dando entrada Eu clico aqui em variações E aqui ele me mostra, ó, os melhores aqui, ó Olha só esse Fetch Ó, tá verdinho Esse Ser, tá verdinho Esses pessoal, são os melhores para estar dando entrada aqui no momento, ó Vamos ver aqui no diário Olha aqui, ó, você pode ver As Mimas estão maravilhosamente aqui, ó Em ordem A roxinha em cima da azul A laranjada em cima da dourada E eu gosto de usar muito o Mimas simples, né Que a vermelha, ó A 8 em cima da 34 Em cima da 144 Em cima da 610 Então aqui é o perfeito para a gente estar no criptoativo, né Ó, aqui a gente dá uma brincadinha aqui, ó Na previsão Olha só Olha só que legal Então pessoal A moeda que eles mandaram a indicação foi essa aqui, ó Aqui, ó Recomendações Olha só Eu recebi aqui, ó Médio prazo Aqui, ó FTX Olha só, pessoal Aqui, ó Ele me deu O preço máximo para a entrada é 59 O preço de compra é 55,46 Aqui, ó O objetivo 83,78 E o stop loss a gente coloca em 47 Aqui, pessoal O gráfico Vamos ver como que está o gráfico Se está Se está Maravilhoso Olha só, pessoal Olha só isso aqui Que condição é essa, pessoal É isso aqui, ó Ó É isso aqui, ó Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar, ó Vermelhinha em cima da azul Em cima da laranjada Em cima da pretinha Então, pessoal Vamos fazer essa Como é que a gente faz isso aqui Eu vou fazer minha compra O valor tem que estar abaixo de 59 E acima de 55,43 46 Eu venho aqui no Na Binance Vou logar Entro aqui, ó Já está aqui, ó FTT Está em 57,28 Vamos lá Vou fazer uma compra aqui, ó A mercado Vou colocar aqui, ó 100% Que eu tenho alguns dólares E clico em comprar Pronto Vou aqui em histórico Histórico Olha aí, pessoal Fez a compra aí, ó Em 57,28 A compra foi feita em 57,28 Então O valor que ele me recomendou Era acima de 55,46 E abaixo de 59 Então eu comprei aí na faixa certa Entre um e outro Agora, pessoal Como que eu configuro isso aqui, ó O Stop Loss E o objetivo Para ele executar automaticamente Pessoal Eu utilizo a opção Oco Porque a opção Oco Ela me diz Duas opções de venda Tanto para cima Quando alcançar o objetivo Tanto para baixo Se cair Então eu venho aqui, ó Em onde está a marketing agora Primeiro eu coloco aqui Vender, né Aqui em cima E aqui eu coloco o Oco O Oco, pessoal É porque ele me dá Duas opções, né De venda Tanto para cima Quanto para baixo Certo? Então está aqui, ó Aqui, pessoal Onde tem Stop Limit É onde eu vou colocar O meu Stop Certo? Então aqui, ó Quanto que a recomendação falou? 47 Aí eu venho aqui Coloco 47 aqui E coloco 47 aqui Certo? Feito Então o meu Stop Loss Eu já coloquei Que é 47 Aqui, pessoal Você poderia colocar Aqui é É 47 É 47 Que seja antes desse último aqui É 47 Para baixo Poderia ser 48 48 e 90 Para não correr o risco De pular nosso Stop Certo? Certo, pessoal? Porque ele vai vir Descendo 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 Aí entre 48 70 E 47 Ele executa O nosso Stop Se ele chegar até aqui E aqui em cima, pessoal A gente coloca O nosso preço de venda Que é o que? 83 e 78 83,78 78 78 78 Correto? 83 e 78 Então, pessoal É assim, ó Olha só Como que funciona A regra Oco aqui, né? Olha só Se Ele chegar até 83 Se ela subir E chegar até 83,78 Ela vende Se por acaso Melou Deu errado Bitcoin caiu E ela começar A derreter Se ela bater Entre 48,90 E 47 Ela vende Certo? Stop Lózinho Para garantir aí Que a gente não perca muito Beleza? Aqui, pessoal Eu digo em quantia 100% Da minha compra E clica aqui, ó Vender Confirmo Belezinha Olha só Aqui embaixo Pessoal O que vai ser Executado Tá vendo aqui, ó As duas funções, ó Já apareceu Aqui pra mim, ó Ó O Stop Loss Entre 47 E 48,90 Se vir caindo, né? E A venda Fica onde? Em 83 E 78 Então, pessoal É assim que utiliza O Stop Loss E é assim, pessoal Que a gente Utiliza aqui A recomendação Aqui do Ficube, né? Lembrando aqui, ó O Ficube Quando você contrata O Ficube Ele sempre lhe dá Recomendações, ó Ó Hoje a gente tem Três recomendações, ó Certo? Então, pessoal É... Se você não conhece O Ficube Vou deixar o link Na descrição Caso você tenha Interesse, né? Em tá Conhecendo aí O Ficube É... Eu contratei O Ficube É... Acho que tem Uns 15 dias Já tirei, né? O valor do investimento Aqui Fica em 600 E poucos reais Cara, mas é muito bom Aqui, ó Só esse prisma aqui, ó Pra você tá Vendo aqui, ó As moedas Se tão... Se tão... É... Quais que tão Em tendência de alta Quais que tão Em tendência de baixa Pra você não tá Entrando em criptoativo Aí Que... Que vai dar Errado É muito massa Então, pessoal Espero ter ajudado vocês Um forte abraço aí Qualquer dúvida Pode deixar uma pergunta aí Que a gente vai tá respondendo Valeu Tchau, tchau E fui! Tchau, tchau! Tchau! Tchau.